Paulo Soares, um beijo pra você, o nosso querido maestro, né? Quantas canções pras crianças, nossas gravações, inesquecível. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua dedicação. Com certeza, as músicas que foram gravadas aí no seu estúdio ficarão pra sempre no coração das crianças de todo o Brasil. Um beijo pra você, um beijo ao seu filho e a toda a sua produção. Eu entrei na roda, dança, eu não sei como se dança...